Sexta-feira, 3 de maio de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até junho, estamos estudando o grande conflito. O assunto da semana é fé contra todas as dificuldades. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está no Salmo 119, verso 11, e diz O sentido é internalizar a palavra de Deus no coração e na mente. Agasalhar a palavra de Deus dentro de nós. Os reformadores protestantes tinham algo de que as pessoas do século XXI precisam desesperadamente. Um propósito para a vida. Em nossos dias, é comum encontrar pessoas sem propósito na vida. Suas crenças são superficiais. Poucas coisas de real significado são importantes para elas. E não tem nada pelo que valha a pena morrer. Por isso, não tem nada pelo que vale a pena viver. Mas os homens, as mulheres e as crianças da reforma protestante eram diferentes. Eles tinham um propósito duradouro pelo qual valia a pena viver. No domingo, vimos que os reformadores encheram a mente com as escrituras. Viveram pela palavra e muitos morreram por causa dela. Não eram cristãos casuais, complacentes e descuidados. Sabiam que sem o poder da palavra, não resistiriam ao mal. A Bíblia foi a base da fé dos reformadores e a essência de seus ensinos. Na segunda-feira, vimos o exemplo de coragem de William Tyndale, diante de probabilidades esmagadoras. O maior desejo de Tyndale era dar à Inglaterra uma tradução da Bíblia precisa e legível. Ele decidiu, então, traduzir a Bíblia das línguas originais e corrigir alguns erros na tradução de Wycliffe de cerca de 140 anos antes. Tyndale também foi preso e julgado. Muitas de suas traduções da Bíblia, que foram impressas em Worms, na Alemanha, foram apreendidas e queimadas publicamente. Seu julgamento ocorreu na Bélgica em 1536 d.C. Ele foi condenado sob a acusação de heresia e sentenciado à fogueira. Na terça-feira, vimos que um verdadeiro conhecimento da Bíblia só pode ser obtido pelo auxílio daquele Espírito pelo qual a palavra foi dada. Devemos ser iluminados ao estudarmos a palavra de Deus e inspirados ao transmitir seus ensinos, quer seja na pregação ou em qualquer outra situação. A pregação da palavra de Deus não terá proveito algum sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo, porque Ele é o único mestre eficaz da verdade divina. Unicamente quando a verdade chega ao coração, acompanhada pelo Espírito, é que ela renova a consciência e transforma a vida. Na quarta-feira, vimos que Deus oferece a salvação como um dom. O Espírito Santo nos leva a aceitar pela fé o que Cristo ofereceu por meio de sua morte na cruz do Calvário. Jesus, o divino Filho de Deus, ofereceu sua vida perfeita para espiar nossos pecados. Claro, a justiça divina exige obediência e a vida perfeita de Cristo está no lugar de nossa imperfeição. E ontem aprendemos que os reformadores estudaram a palavra sistematicamente para descobrir mais verdades. Concluo a lição da semana com um pensamento do livro Caminho a Cristo, que está na página 53 e diz Ele, Jesus, anseia livrar os pecadores de suas vestes manchadas e poluídas pelo pecado e vestir neles as roupas brancas da justiça. Ele insiste para que vivam e não morram. E por bondade lembre-se sempre das palavras de Jesus Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. A Bíblia, de repente com você, pela graça e misericórdia de Deus. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. Obrigado.